O que é isso? O que é isso? Vamos te fazer uma conversa. Eu acho que o povo não me dá uma boca. Quero me atravar um cão. Meio o meu, bá. O que é isso? O que é que você vai fazer? Vim, vim, vim! Ai! Sobe, equipe! Tu, você não tá mal. Não quero compreender o seu aniversário. Por que eu vou ver o seu aniversário? Mãe, mori, não é uma desfazinha. Ugo, mori, meu. Não é assim, daqui. Acabem. Acima, aqui, seu lado. Agora, eu vou tirar o outro. Eu vou tirar o outro, eu vou tirar o outro. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Ainda só para transmitir o vídeo Caralho, padegoulo Olha, que o vídeo ainda vai para isso O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Fim do sim O que é que está acontecendo? Cede E aí Nébio, mas a bola também está bem colocada. Isto nem foi trivel, isto não é um pico. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ei, ei, ei! Ai, ai... Tu marcaste outras abas. Ai, ei... Tô podendo... Tô podendo... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?